Obrigado, Renata. Dizer pra todo mundo que o programa, os donos da bola, vai até as duas e meia. Então, a gente tem muita coisa pra falar. Maravilha, Souza, Veloso e o Joaquim também, o filho do Souza que tá aqui. A todo mundo que tá aí, né? Obrigado a vocês todos. Vamos arrebentar a boca do malão. A partir de hoje, até as duas e meia da tarde, a gente entrega pra Cátia, né? Pra arrebentar também. Diga-se de passagem. Minha voz não tá muito boa hoje, não. Tá tudo certo porque também fiz final pela Rádio Bandeirantes, fiz um jogaço em São Roque. Pera aí, vou sair do ar aqui, né? Já que nós estamos aí, tá aí, tá tudo certo. Tá aqui, ó. Pessoal de São Roque lá. Obrigado à cidade de São Roque, ao Sérgio, a fiel de São Roque, que me deu o boné de presente. Tá aqui, ó. Obrigado a todo mundo lá. Segura aí. É o seguinte, ó. Vou tentar falar o mais baixo possível, pra que eu possa mostrar pra vocês. A vergonha que é CBF, as federações, comissão técnica. Depois eu vou elogiar o Messi, o Enzo, Martínez, Talhafico. 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 Não é Tagliafico, não. É Talhafico. Romero, Otamendi. Alvarez. Alvarez. Depois eu vou elogiá-los e o torcedor argentino. Depois eu vou falar o que eu penso, o que o Veloso, o Souza, o Maravilha, cada um fala o que quiser. Que não tem esse negócio. E outra coisa. Quando eu falei aqui, vou falar eu, eu falei aqui, na Rádio Crack Neto, na Rádio Bandeirantes, nas minhas mídias sociais, que a gente não ia ter possibilidade de ganhar a Copa do Mundo. Seis anos o Tite ficou. Quanto tempo tem o treinador de Marrocos? Que também Marrocos é uma seleção, tipo, sabe chuva de verão? Nunca mais vai fazer isso. O cara, desde setembro, setembro, outubro, novembro, dois meses, fez mais que o Tite. Que é uma vergonha como treinador da seleção brasileira. Comissão técnica, igual, preparador físico, o Matheus, que é o filho dele. Então eu não vou falar de filho, porque o pai fica bravo, né? Se falar mal do meu filho, se criticar o meu filho, eu fico bravo. Como teve um dia que o meu filho fez uma caca na escola, eu fui lá, na escola. E fiz ele pedir desculpa para o professor. Na frente de diretor de todo mundo. Pai é isso, irmão. E pai, não tem que botar filho. Não tem que botar meus filhos para trabalhar aqui, irmão. A não ser que tenha competência. O segundo maior do futebol é o filho do treinador. Que a gente sempre falou, que é um erro gravíssimo. E outra coisa, vamos lá. Caile de Ouro. Vinícius Júnior. Ah! Eu faço o que eu quero na minha folga. Você viu o que o Mércio fez quando ganhou o título? Ficou com a esposa, que está desde Piquititico até agora. Abraçou os filhos. Beijou os três. A esposa chorou. Antonella, se eu não tiver errado o nome dela. Que é uma mulher incrível. Que um gênio. Um gênio. E uma esposa maravilhosa. E uma mãe incrível. E aí ela beijou a taça. Que não pode. Porque só os campeões do mundo. Mas o Messi pode fazer isso. Matheus, o rapaz da carne, estava com a taça? O cara da carne estava com a taça. Ô, Ronaldo Fenômeno. Por que você não estava lá com o cara da carne? Por que você não foi entrevistar os jogadores da Argentina? Por que vocês não viram que a Argentina fez assado? O Lautaro Martínez e o Álvares fizeram para os caras. Por que vocês... Aí vocês ficam bravos de quem torce para a Argentina. Talvez eu não torça para a Argentina. Eu torço para o Messi, para o Maradona, para o Ardiles, para o Riquelme, para o Aymar, para o Agüero, para o Teves, para o Fidjol. Eu torço para esses caras. Sabe por quê? Para o Galhardo do River Plate, que é um monstro, que é um fenômeno. Aí você, Tite, você ficou seis anos. Você levou duas vezes o Alisson goleiro. Não pegou uma bola, tomou dois gols e perdemos duas copas. Vai escutando. Aí vai o seguinte... Peraí, deixa eu só terminar, Cascão. Depois eu falo o que você quer. Aí você pega o Gabriel Jesus. Duas copas, nenhum gol. O Álvares fez dois só no jogo. Aí você pega o que o Tite, Tyson. Fred. Fred, duas copas do mundo. Nossa, demais. Tiago Silva, que todo mundo... Ah, mas o Di Maria chorou. Se fosse o Tiago Silva chorando. Ah, ele fez uma copa do mundo? Contra Sérvia, Suíça, Coreia do Sul. Camarões. E camarões. Meu irmão, o patriotismo que tem o argentino, mesmo morto, que eles estão mortos com farofa. A inflação na Argentina, se você for com cem reais lá, você tem um milhão de pesos. Se for um chinês lá, se for um japonês, se for Libra, o cara come todos os restaurantes da Argentina. Todo bife de ouro. E tem uma coisa, hein? Mesmo assim, eles saíram da rua, eles vestiram a camisa. O patriotismo que tem o argentino é diferente do nosso. Vocês têm que entender isso. Vocês têm que pagar pau para eles mesmo. E eu torci para o argentino. Mas se a França ganha com o Mbappé, com o atacante, o Dembélé, o Rabiot, não tinha problema nenhum também. Olha só, o Mbappé tem 12 gols. Em duas copas. O Messi tem 11, 13, se eu não estiver errado. 13, 13. Certo? São 25 gols. Os dois juntos. Dois juntos, 13. E os dois juntos jogam no Brasil, seja irmão. Nessa Copa, quem fez oito gols que o Ronaldo Fenômeno tinha feito em 98, se eu estiver errado, em 2002, foi o único que fez oito gols. O Mbappé fez oito. O Messi fez sete. Sete. Dá quinze. Certo? E o Neymar fez dois. Um de pênalti. Aí, nossa, psicologicamente eu estou abalado, estou cansado, não aguento mais jogar futebol, não quero mais jogar futebol. Aí, cinco dias, festa em Alphaville. Olha lá. Que o pau tora. O pau tora. Porque você não pode deixar celular, que amigo meu foi na festa. Né, Stank? Um amigo meu foi com a esposa ainda. E os caras querendo dar o bote na esposa dele ainda. Aí ele falou, não, peraí, minha esposa não, isso aqui é minha mulher, pô. É, ô, peraí. Ô, peraí. É, ô, peraí. É, tonto, orelhudo, burro. Vai com a esposa ainda. Zé Ruela. E os caras só. E a mulher dele bonita. E ele, cara de orelhudo, Stank. E os caras só que ele deu o bote. Eu falei, ô, vou embora nessa festa. Aí teve que pegar o celular lá fora. Ah, legal. Isso cinco dias, hein? Cinco dias. Quantas vezes vocês viram o time da Argentina, o time da França, sair para jantar? Eles faziam entre eles, né? Então... Só interno, só interno. Não, é tudo bem. Não. Quantas vezes vocês viram o Batistuta conversar com os jogadores? Quantas vezes vocês viram o Agüero? Quantas vezes o Zanetti? Quanto ao Crespo? Nenhuma vez. Só viam os caras da arquibancada comemorando. E o Ronaldo Fenômeno? Os outros. O Kaká. Porque é patrocinado pela Adidas. Que por final, se você ler o que aconteceu de escândalos em relação à FIFA, vocês têm nojo do futebol. Aí, meu irmão, os caras vão, pau, 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 perde, vem, busca, vem. O Messi faz dois gols. E o último gol dele, de perna direita, que não é a boa, faz sete gols. É o melhor jogador da FIFA, do mundo. Não venha querer comparar o Messi com o Cristiano Ronaldo. Cada um pensa do jeito. Eu sempre preferi o Cristiano Ronaldo. Eu, neto. Mas o Messi mostrou com essa Copa do Mundo o que ele representa para o mundo. Não é para a Argentina, irmão. Até porque os argentinos, durante um bom tempo, o crucificaram por não ganhar títulos pela seleção. E há um ano e meio, ele ganhou três. Um ano e meio. E há um ano e meio, o que o Neymar ganhou? O que o Daniel Alves ganhou? Tite, você levou o Daniel Alves para não jogar, porque ele é amiguinho da patota. Ele é amiguinho dos caras que comandam a CBF. Você está de brincadeira o que vocês fizeram? Lateral esquerdo, lateral direito, jogadores machucados. Ninguém falou até agora o que aconteceu com o Gabriel Jesus. Já operou. Vocês, jogadores, não tiveram a capacidade, a humildade de vir para cá. Pegaram seus aviãozinhos particulares e foram tudo embora. Ninguém deu satisfação do que... E vocês, baba-ovo, cambada de baba-ovo, jornalista, repórter, em jogador, comentarista, apresentador. Um monte de baba-ovo da seleção. Porque muitas vezes, para ter determinados benefícios, você precisa elogiar. Ou precisa babar o ovo. Eu não. Não precisa vir aqui nenhum. Não precisa vir. E não vai vir. Não vai vir. Aí, quando a gente vê uma final tão bonita como essa, a gente fala assim... Será mesmo que o Brasil merecia disputar? Não. Não merecia. Por quê? Cabelinho loiro. E não tenho nada contra cabelo loiro. Porque eu já fui loirinho quando nasci. Agora estou com cabelo branco. Então, vamos lá. Levaram o cabeleireiro. Cabeleireiro. Falta de foco, meu irmão. Não é foco dentário, não. Até poderia ter foco. Tira com o dedo. Aí. Cabelinho. Aí. Tem aí a dermatologista do Neymar. Ela gravou um vídeo. Olha. Mostrou o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Olha. Pelo menos nós perdemos a Copa com o Botox. Cara, que fase que nós estamos? Que vida é essa? Que futebol brasileiro é esse? Nos últimos... Nas últimas sete Copas, a França chegou em quatro. Duas. Duas brigou. Sabe por quê? Duas saíram por... Sabe por quê, Veloso? Porque o ambiente estava uma caca. É mais ou menos... É mais ou menos quando tem determinadas coisas aqui. Ou na minha casa. Ou na Rede Globo. Ou na Record. Ou na SBT. Se o ambiente não estiver bom, meu irmão. Não ganha. Não dá audiência. Não tem a gru ali do argentino que vai ganhar fortunas e fortunas. Porque ele que montou essa porra aí. E aí ele vai vender. Para a Globo. Ele nem vai esquecer de nós. Mas... Não vai? Vai. Não vai, Souza? Vai. Mas nós já estamos patenteando ele aí. Que ele nem sabe que eu já patenteei tudo que ele fez aí. Tirei foto. Tá bonita. E já... E aí tá bonito. Olha lá. Olha lá. Então é o seguinte, ó. Deixa aí, Cascão. Aí... Depois você pode ir falando no meu ouvido, Cascão. Para não perder o raciocínio. Aí, você pega os jogadores da seleção brasileira. Neymar. Na festa. Ele tem direito de jogar pôquer? Lógico que tem. Mas será que não seria muito mais legal para as crianças? Para os ídolos. Para os jogadores. Ficar quietinho. Tomar dentro de casa. Encher o bucho dentro de casa. Levar 15 porco dentro de casa. Que, por sinal, eu tô com uma bola aqui. Aqui, mostra a bola. Aí, ó. Ganhei. Né, Rodrigo? Grande. Onde os amigos se encontram. Rodrigo. Cascão. Entendeu? Caramba. Aí... Que lugar é esse? Eu não sei. É bom. É bom. É bom? E tá bom demais. Aí, vocês que são nemerzetes. Vocês acham mesmo que dá para comparar? O Messi. O Cristiano Ronaldo com o Neymar. Vocês têm ideia do que é jogar futebol? Jogar futebol. Aí teve... Vamos lá. Ah, mas o Neymar é mais habilidoso que o Messi? Meu irmão, só o Maradona. Nem o Pelé. Eu não tô comparando o Pelé, não. Porque o Pelé é outro planeta. É outra situação. Talvez o Rivelino. Com o Messi. Ô, 35 anos, meu irmão. Ele jogou de volante. Sabe o que é volante? Ele deu carrinho. Com 35 anos. O Neymar no pôquer. O Neymar em Alphaville. Legal. Que ele tem o direito. Tava mal psicologicamente. Aí, a imprensa, que é... Tá tudo certo. Olha, será que ele vai jogar na próxima Copa? Eu quero que se dane. Se ele vai jogar na próxima Copa. Se vai jogar o Alisson. Se vai jogar o Marquinho. O que eu queria não é um treinador. Eu não quero um treinador pra seleção. Sabe que vocês não entenderam isso? Que a seleção brasileira não precisa de treinador. A seleção brasileira não precisa de identidade, vontade. Parar com o feudo de 27 federações. Que cada federação tem três votos. E sempre vai ser o mesmo. Agora vai ser o Andrés. Que vai ser o coordenador. O Ronaldo. Que é dono de dois times. Sim. Pô, peraí. O que que tá certo nesse mundo aqui, meu irmão? É a grana. Então, por que que você, Ronaldo? Por que que você... Vocês que foram lá como ex-jogar. E que vocês merecem. Estar na FIFA. Representando o título mundial. Mas não pode fazer o que fez. Vamos jantar com os jogadores. Todos no Real Madrid. Vamos almoçar. Vocês sabem o que aconteceu depois? Eu não disse pra vocês. Que passando dois vezes ia sair um monte de coisa. Uma semana já tá saindo. Festa daqui. Festa dali. O Tite se escondeu igual tartaruga. Botou a cabeça pra dentro. Não falou nada. Pipocou na hora dos pênaltis. Não foi treinador suficiente pra derrota. Porque o Gobi Brahe sempre falou isso. As lendas. As lendas. Como o Messi vive de derrota. O Cristiano Ronaldo de derrota. O Pelé de derrota. O Michael Jordan. Ele fala. Que ele errou nove mil arremessos. Nove mil arremessos. Olha só o que que ele se tornou. O maior jogador de basquete do mundo. Aí o Neymar. Manda na seleção. Família vai. Ah, que bonitinho. Lembra quando eu dei um cacete aqui? Ah, o filho do Herbert Ribeiro tá fazendo um cocô. O meu filho fez quatro vezes cocô ontem. Paguei. Passei por o gloss. Peguei a mão assim. Passei por o gloss. De baixo pra cima. Agora não acha a marabunda. Ah, que bonito. Mas que isso, velho. Você acha que precisa? É mamãe. Você viu a mãe do Messi? Quando que a mãe do Messi apareceu? Vamos lá. Fala a verdade. É que a gente não pode mostrar a imagem? Porque a partir de 41 horas... Que por sinal... Ô Lula! Você é o presidente, hein? Que por sinal eu votei no C. Olha lá. Eu votei em você, Lula. Então vamos lá. Eu nunca fui PT. Mas eu votei em você. Deixa eu falar. Vai continuar só a Globo mandando nesse país? Vai continuar só eles tendo todos os direitos de todos os campeonatos? Porque eles têm mais dinheiro? Só uma empresa? Só eles que podem fazer tudo? Será que não pode dar chance pra todas as outras? Fazer um pouquinho? E aí eu já falei e acabou. Tá certo? E aí eu tenho que aguentar. O Kaká falar. Ai, não podemos torcer pra Argentina. Ai, Júlio Sérgio, não podemos torcer pra Argentina. Meu irmão. Eu amo futebol argentino. Desde Luke, desde Mário Camps, desde Batista, Simeone, que quase quebrou meu tornozelo. Verão jogava muito. Verão. O pai do Verão foi menor que ele. Jogava demais. Fim de João. Os caras... A Argentina é desse tamanho. Só em Buenos Aires tem oito times. Você vai jogar contra o Thiago da terceira divisão? É porrada. Os caras jogam a alma, a vida. Aí, os caras do Brasil, ai, comendo ouro. Por que que você não pega esse ouro agora, essa pepita, e enfia no olho do banco? Esse babaca aí, esse cara que faz uma média danada, que cobra 150 dólares pra ir em cada mesa. Se ele for em 10 mesas, 1.500 dólares. Um idiota desse aí. Ele entra dentro do campo. Isso é a maior vergonha que a FIFA faz. A mãe do Messi apareceu, ela dando um tapa nas costas dele. Vocês viram a imagem? Que eu assisti pela Globo, aí. Galvão Bueno, parabéns, Galvão Bueno. Parabéns pra você. 45 anos de profissão. Que Deus abençoe você. Uma carreira incrível. Aí, a mãe do Messi, ele tá correndo, Veloso. Vocês não viram essa imagem? Não, não. Aí, ela bate nas costas dele. Olha que ele olha, é a mãe do Messi. A mãe do Messi apareceu quando ele ganhou o título. E se tivesse perdido, ela não ia aparecer. Sabe o que ele ia fazer? Ela ia botar ele no colo, ia pegar ele, ia fazer o que a mãe tem que fazer. Mas não, na seleção brasileira. Aí, o Paquetá sai do treino pra ver os filhos. Aí, o filho fica chorando. Aí, o filho fica chorando. Aí, o outro não sei o quê. Aí, o outro não sei o quê. Aí, em ingresso, eu falei que ia acontecer isso. Eu falei pra vocês todos. E aconteceu. Nós perdemos. Pra Croácia, que o Molderic, de novo, foi o terceiro melhor jogador. Na 18, ele foi o quê? O primeiro. O que que o Neymar foi? O que que o Gabriel Jesus foi? O que que o Marquinhos foi? O que que o Alisson foi? E o Rafinha. E o Rafinha, craque de bola. Monstro sagrado. Monstro. Aí, o Martínez, que é o goleiro. Que o Armani sempre foi melhor que ele. Ele ganha a luva e, ó. Você viu o que ele fez? Mostrou a luva pro mundo. Do jeito que tinha que mostrar. E é isso que a Argentina tem de diferente da gente. Dizer que eu... E digo mais, hein? Eu ia viajar pra Orlando pra ver o Mickey. Não vou mais. E eu vou viajar pra Argentina. Eu vou pra Rosário. Eu quero saber onde o Messi nasceu. Eu quero saber onde o campo que ele jogou. Eu quero saber a escola que ele estudou. Eu vou levar meus filhos lá em Rosário. Que eu já fui lá pra trabalhar. Mas eu vou levar o Júlio, o João e o Gustavo. O Gustavo vai ficar no quarto. Por que ele só fica no quarto? Sei que tanto ele fica no quarto. É jogo. É jogo. Vou levar pra Rosário. Pra Mendonça. Pra Velvinho. Pra Buenos Aires. Vou levar. Vou comprar camisa. Porque eles são diferentes. Eles enxergam o futebol diferente. Eles são patriota. O país tá... É que eu não posso falar palavrão. Já falei um que... Vou tomar concesso, mas tudo bem. Cara, os caras estão mortos com o peso. Sem dólar, você pega um pacote de peso. É verdade ou mentira? É verdade. Então, os argentinos queriam mais o título do que a inflação. Mas agora, vocês podem ter certeza que eles vão se unir. Que eles vão brigar na rua. Que eles vão sair. Não é essa cambada de trouxa aí, não. Marcha, soldado. Ali tem um pneu. O cara tá marchando. Marcha, soldado. Cabeça. Aí! Tem um pneu. O cara tá tocando o hino pro pneu. É mentira, minha? É mentira, Veloso? Tô acampando na porta. Falei 20 minutos. Não sei o que que... Vocês escolhem o que vocês quiserem. Vai dar pra falar mais uns 20 minutos. Dá pra falar mais uma hora. Dá. A vergonha que você... Ô, Tite. E outra coisa, hein. Não terminei. Vou terminar agora. Porque eu faço o merchan da Netshoes. E outra coisa. Sabe quanto tempo o Scaloni? 41 pra 42 anos. Porque ele jogou a Copa com Messi. Acho que foi em 2014, aqui no Brasil. Ele era auxiliar do Sampaoli. Que é... 2006? 2006 na Alemanha. Foi isso? Foi isso? Então, aí... Ele é amigo do Messi. Que ele chama Lionel. O Scaloni. Aí, cara. Ele entrou no lugar do Jorge Sampaoli. Que o Mascherano... Lembra ele da... O Sampaoli na escada? Os caras escalando o time. Que vergonha pra Argentina. Esse cara entrou quietinho. Pum, pum. Um monte de gente. Na Rádio Bandeirantes. Mas como é que pode tirar o Di Maria? Os caras metendo o pau nele. Porque o Di Maria já estava morto. E ele enxergou. É campeão do mundo. Campeão do mundo. Merecidamente. O Tite. Seis anos. Você é a maior vergonha da seleção brasileira. É o que eu penso. Desculpa, Veloso. Souza. Maravilha.